E no dia do livro, o Outro Olhar mostra um projeto que leva bibliotecas a comunidades rurais da Amazônia e capacita os moradores para gerenciar os espaços. A produção é da Gosto de Brasil, produções audiovisuais. A gente veio expandir o projeto para o município de Uarini, fazendo a formação de pessoas de Uarini, no caso aqui Boca do Amirauá e o pessoal de Uaiucá, e a gente veio ministrar o curso de formação de mediadoras de leitura. Um grande desafio, né? Trazer um instrumento novo para uma comunidade, onde até então não existia nada comparado a isso, e fazer com que eles internalizem isso dentro da comunidade como um instrumento que pertence a todo mundo. Então o que me encanta mais é isso, ver as crianças lerem o livro, até mesmo nós, adultos, já sentimos esse gosto e a gente pode observar ainda mais nas crianças esse gosto de pegar os livros. É isso que é o mais encantador nesse projeto. Só escutar as histórias das pessoas mais velhas também tem valor? É. Claro que tem, né? Fazer o livro é uma atividade a mais. A nossa comunidade, ela é composta de 28 famílias, no caso 78 membros. Aqui o transporte é embarcação, barco de linha, né? E a motivação que eu sinto e que eu acho que cada pessoa sente também é ver que o trabalho dá certo, que às vezes os frutos eles não vêm logo, mas eles aparecem, eles acabam aparecendo, as pessoas costumam se aproximar dos livros, te pedem para você ler um livro, as crianças principalmente elas te dão um retorno muito especial. Eu convido cada um de nós para sermos leitores praticantes. O livro, eu acho que ele é liberdade, né? Ele é uma coisa que é livre, né? Para a gente aprender, para a gente se evoluir. É uma inspiração. O livro é a vida, né? Ele é uma recordação, né? Ele traz otimismo para nós. Tudo isso o livro traz para a gente, não é verdade? O livro é a vida, né?